Pá 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 Opa galera, aqui é o Nando Pense, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minas de Block Art E aí Brick Olá espectadores, Brick presente Galera estamos em mais uma batalha de carros Hoje iremos fazer o do Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's E Nanda, qual que vai fazer qual animatronic? Eu vou fazer o Bonnie E eu vou fazer o... Qual, 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 qual Conta pra mim Freddy Freddy, isso aí, a galera gosta muito de todos Bora lá Brick, já vai lá A do lado do seu quadrado do outro lado Eu vou ficar nesse quadrado bem atrás Onde eu fiz os meus esquemas Ok E agora, dessa vez Brick Nós poderemos usar O duplicador, que a galera falou assim Por que que vocês não usam Agora poderemos usar Obrigada gente, muito obrigada, bora, pode começar O meu, ele é roxo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vamos ver se isso aqui funcionará Perfeitamente Eu vou colocar aqui Fazer o básico aqui primeiro Pra depois subir, galera Tá, eu acho que eu já sei como é que vai ser o meu Opa, opa, opa Agora o negócio vai ser bom Eu tô tão acostumado aqui Eu mexer com isso aqui Brick Eu vou construir uma velocidade mil agora É, né, Nanda Eu vou fazer ele tão bonitinho Ai, preciso de mais um Porque aí vai ficar perfeito Galera, não se esqueça, hein De deixar aquele likezão O que, Brick? Nanda, acho que eu vou compartilhar O vídeo Ativar o sininho Conferir o canal do Brick Que tá aí nos cards E também o meu canal Se inscrever, né Isso aí, galera Eita, rapaz Eu acho que eu fiz errado Tá, eita Tô fazendo um negócio bonitinho, galera Eu não sei se vai dar bom aqui a cabeça Mas Porque eu fiz de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Normalmente 6 Não sei se é bom Vamos tentar Vou vir até aqui Se der ruim Eu vou ter que ampliar Mas como eu tô com o duplicador Então vai ser mais tranquilo Pra fazer 1, 2, 3, 4, 5 E 6 Aqui Pra cá Ô, Brick Você já jogou Five Nights at Freddy's? Nunca joguei Five Nights at Freddy's Nanda E você? Já Quase que todos É maneiro? Ah Eu particularmente gostei Dos 4 primeiros Os próximos Não gostei mais não Não curti Nossa, mas tem mais de 4 jogos? Tem um monte Nossa senhora Que louco Dordeira, né? Então são muitos São muitos mesmo Eu vou colocar aqui Ah, vai ser assim mesmo Bom que fica pequenininho Bonitinho Fofinho Gracinha Fofura Fofura Little Pupi Little Pupi Little Pupi Little Pupi Beleza Agora eu estou com uma ideia Ele tem olho vermelho Eu não sei por que Este Vejo Eu tenho um olho vermelho Eu Vejo Ai, ai Ai, que beleza Vou lançar A gente sempre tem uma colinha Para ver, né Brick? É isso aí Porque senão Fica uma tragédia Fica uma tragédia Se depender da gente Se eu não ver Eu não vou fazer O negócio direito Tá ficando bom, galera Tá ficando muito bom Brick, você vai se surpreender Eu tô ficando pro já Depois de ficar um final de semana Construindo umas coisas com os Nandias Logo logo a galera vai saber Então Agora eu tô pro Agora eu tô pronto Não, pro Eu tô pro Você é pro Sim Deixa eu ver aqui Se tá certo Tá tudo certo Aqui Eu tô quase terminando Já que eu uso esse esqueminha aqui Eu consigo fazer Gente Qualquer orelha dele é muito gigante Não é tanto assim também não Coitadinho do pincinho Deixei ele com os orelhos desse tamanho Então Galera Coloca nos comentários Qual que é o animatronic Que vocês mais gostam, tá? Que eu quero saber de vocês Eu O meu é o O Fred, né? O Fred, é Eu sempre gostei assim Tipo Tudo que eu faço Primeiro eu faço O Fred A Chica Também Também é bacaninha Chica 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 Aqui a Patinha Branca Chica Chica Fala a verdade Tem que agradecer Tem que agradecer A galera, né? Ai, ai Aqui, aqui, aqui Agora eu vou colocar os esquemas no carro Deixa eu me preparar aqui Vou colocar a rodinha pra cá Aqui E essa outra roda aqui Essa Chica 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 Vamos lá, galera A gente vai ter que fazer os esquemas pra enganar o Brick Onde será que será que será que vai estar o meu motor Ih, rapaz Vamos lá Vou botar isso aqui Vou botar isso aqui Ah É Não sei Não sei Não sei, não sei mesmo Mas Brick Ficou muito bonito Eu vou ser bem sincera pra ti, Brick Ficou bonito? Pela primeira vez Eu estou surpreendida comigo mesma Ficou muito bonito Ah, que bom Ficou muito bonito Eu vou gerar pra ver se funciona Porque ficou igualzinho Ficou idêntico Por isso que eu falei que ficou muito lindo Funcionou Eu acho que ele tá meio emborcado Hum Peso Eu botei muito peso na frente Atrás Quer dizer Aí Já aconteceu isso com o seu, né? Já, né? Ele sobe um pouco Ele sobe O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar Blocos mais pesados aqui na frente Vai ficar mais pesado aqui O negócio é botar ferro No que eu fiz Eu botei bloco de ferro No joelho Na verdade Ferro Eu acho que dá na mesma que pedra É Aí, ó Funcionou Eu acho Não sei Tem que testar Se ele não andar Não andou Ah Bom, gente Vou ter que fazer alguma coisa pra funcionar aqui, galera Vou ter que colocar mais peso ainda, hein? Galera, estamos aqui de volta Este daqui é o meu carro lindo, maravilhoso E o carro do brinquedo Uau Brick Ah, não, deu errado Eu fiz um negócio errado Eu podia ter corrigido isso Olha só Ficou um bloco errado aqui, tá vendo? Não era pra ficar assim Era pra ficar normal Mas ficou maneiro, né? Ficou Era pra... Este aqui Era só aqui em cima, né? Era só aqui Estes dois E aqui também tá errado Não, é que tá certo Era só estes dois aqui Só que sim que ele borrou aqui do lado Ah Ah, tá Você quer consertar? Não, não Deixa assim Não tem problema, não Então tá bom Ficou irado Ficou legal Os dois Os dois, não Ficou legal Eu, tipo assim Eu não sei Porque pra mim os dois ficaram legais A gente ganhou É, ganhamos, ganhamos Ganhamos Eu gostei muito do meu Ficou muito fofinho, meu Eu também adorei Acho que a gente gosta do que a gente faz, né? Bora lá, Brick Dessa vez vai ser eu Beleza Preparado? Posso? Três, dois, um Calma lá Três Vai Três Dois Um Gol Eita, meu carro tá mais pesado Vou perder Ipi Uh, uh Olha lá Até invade minhas ondas Sai daqui, Brick Ah 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 Olha lá Para o tempo Pula ali No Ah 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 Próximo eu vou fazer o seguinte Ele ganhou Ah Ah Vou fazer o seguinte Não invada a minha área Eu quero ver o que vai dar Se eu consigo Vai que você buga ali Aí eu tenho chance Porque aí eu não tenho nem chance De chegar lá Porque tipo Não dá Ah 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 Quadrado Dá desconto Agora eu que conto Vai Sua vez É Deixa eu botar igual o seu aqui Peraí Não, não Volta, volta O meu tava errado Vai Tá Vambora 3, 2, 1 E vai Vai Não dá Vai Chega 30km por hora 32 32km por hora Pá 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 Vai Pá 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 O meu Canal Tu tá Vencendo Todos É Porque A gente Tenta Fazer Bonito Vai Coloca O seu Primeiro Que agora É a sua vez Eu Primeiro Então Vai Vou Vou spawnar aqui. Eu que vou atirar. Calma aí, deixa eu só ajeitar ele aqui pra trás um pouquinho. Ai, 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 tá indo pra frente. Calma. Eita, eita, eita. Eita, rapaz, bugou. Vai, botei. Ai, meu Deus, botei dois. Que isso? Calma, calma, Nanda, calma, Nanda. E limpa o inventário, senão vai crachar aí. Vai, vai, vai. Pronto. Deixa só um no inventário. Posso ir? Pode ir, Nanda. Três, dois, um e mil e um. Mil e dois, mil e três, mil e quatro, mil e seis, mil e sete, mil e oito, mil e nove, mil e dez, mil e onze, mil e doze, mil e treze, mil e quatorze, mil e quinze, mil e dezesseis, mil e sete, mil e dezoito, mil e dezenove, mil e vinte. Mil e vinte. Mil e vinte. Rui que tem que ficar recarregando, depois eu quero fazer, mas isso aí é a vantagem, acaba sendo a vantagem. Mas eu posso fazer um plugin pra ser infinito depois também. Ah, não, mas aí é só no sobrevivência que funciona. Ah, não, funciona também aqui. Ok, bora lá, bora lá. Mas de qualquer forma, a desvantagem sendo pros dois, tá justo, tá justo. Tá justo, tá justo. Calma aí, deixa eu recarregar aqui minha arma. Ai, mil e doze. Recarregou? Em três, dois, um, vai! Mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro, mil e cinco, mil e seis, mil e sete, mil e oito, mil e nove, mil e dez, mil e onze, mil e doze, mil e treze, mil e quatorze, mil e quinze, mil e quinze. Tem uns que não tá quebrando, a orelha não quebra. Nem precisa, não tá aí mesmo. Tá na orelha? Não tá aqui, não é possível. Eu até parei de contar porque você já perdeu. Ai, que droga, tava aqui na mão. Não, não. Não tava na mão? Lá em cima. Então tava onde eu tava mesmo, no corpo. Não, você tirou pertinho, só tirou no local. Aqui, aqui. Calma. Tá aí? Embaixo de você. Ali, ó. Achei. Nossa senhora. Ah, não. Não, não, não. Pera aí. Tá pra cá, ó. Aonde? Pera aí. Ah, é pra cá. Ah, é pra cá, ó. Aqui. Achei. Ah, eu tava conseguindo quebrar a orelha, ó. Droga. Eu não entendo. Aí. Foi. Uhul. 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 Tô memorando de graça. Não, eu pensei assim. Eu acho que aqui ele não vai conseguir. Ah. Eu vivo ganhando nessas partes do motor. E você que sempre ganha de velocidade. Mas eu achei que ficou muito legal tudo, galera. O que vocês acharam, gente? Tadam. 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 Ah. Sai daqui, Fred. O bone vai vencer. Ah. Ele é mais pesado, mas ele é mais forte. Olha lá. Tá empurrando você. Ei. Bom, galera. Não se esqueçam de deixar aquele like. Compartilhar o vídeo com seus amigos. Se você ainda não assistiu o canal, se inscreva. E assistiu o sininho. Um grande abraço. E fui. Valeu. Fui. Boop.